Vamos falar com ele, com Douglas Magalhães, ele traz as últimas notícias, as últimas informações, os acontecimentos em tempo real. É o nosso Douglas Magalhães, meu amigo. A prioridade é sua, Douglas. Boa tarde. Você falando, né, amigo? Boa tarde. E vamos nós. Olha, Cláudio, as pessoas estão parecendo que estão carentes de festa, por causa, depois dessa pandemia, e a turma está botando para arroiar, fazendo festa. Ontem à noite, o CIOSP mandou uma guarnição da Polícia Militar ir até o Jatobá, porque tinha uma festa de arromba lá. Era um forró danado. Quando a guarnição da Polícia Militar chegou, notou algo estranho. Era o forró do FIFO. Sabe o que é FIFO? FIFO pode ser lamparina, candeeiro, algo para iluminar. O local não tem energia. E aí, os policiais ficaram com uma pulga atrás da orelha. E de onde veio esse som tão alto que estava mostrando toda a vizinhança? Os policiais foram olhar. O som estava sendo alimentado por uma bateria. E essa bateria foi subtraída de uma herbe. Herbe é radiobase, ou seja, antena de celular, que precisa de alimentação elétrica. E tem uma bateria. E esta bateria foi furtada de uma estação radiobase para colocar no som lá do forró. O pessoal foi todo trazido aqui para a delegacia plantonista. O pessoal que furtou a bateria e o pessoal que fez o abuso lá com o som alto em Jatobá. Olha, foi um negócio sério, viu? Não teve o que se explicar ao delegado aqui.